Oi, meu nome é Alexandre Meslin e hoje eu vou apresentar a minha dissertação de doutorado intitulada Compute Here, There and Everywhere, Investigate Laying Process in a Smart City Midware. Primeiro, eu gostaria que vocês entendessem o que nos motivou a desenvolver esse midware. Dados ajudam a gerir a cidade, melhoram a qualidade de vida, mas os setores precisam colaborar, não podem ficar isolados. A quantidade de dados gerados por cada tipo de sensor de uma cidade inteligente pode ser muito grande e a tendência é que a quantidade e a variedade de sensores aumente muito ao longo do tempo. No futuro, quando essas cidades estiverem realmente monitoradas, com milhões de sensores, elas vão precisar de um midware geograficamente distribuído e altamente escalável. A nossa principal pergunta de pesquisa é sobre a arquitetura para investigar a distribuição. Considerando uma arquitetura multicamada, então, como podemos oferecer uma arquitetura que permita investigar a melhor camada para realizar o processamento de dados de uma cidade inteligente? Para responder essa pergunta, nós desenvolvemos uma arquitetura em três camadas, na nuvem, no fogo e na borda, todas com capacidade de processamento para permitir que a aplicação distribua o seu processamento de forma hierárquica. As camadas também suportam a distribuição do processamento dentro da própria camada. Na nuvem, nós temos o Intercity, uma plataforma desenvolvida no Instituto de Matemática e Estatística da USP para modelar a cidade e armazenar os dados. Nós implementamos o fogo distribuindo fatias do ContextNet pela cidade. Os componentes básicos do ContextNet são o Process Node, um servidor totalmente customizável, o grupo Definer, que associa dispositivos móveis a grupos e o Gateway, onde os dispositivos com o Mobile Hub se conectam. Na borda, o Mobile Hub instalado em dispositivos Android funciona como uma bridge entre os sensores IoT e a infraestrutura estacionária. A essa arquitetura, nós adicionamos uma série de ferramentas e metodologias de monitoramento, emulação e captura de dados, para que o desenvolvedor possa investigar e conhecer melhor o sistema que ele está desenvolvendo. Para que tudo isso funcione, nós desenvolvemos uma API para integrar o Intercity com os Process Nodes. Nós também reconfiguramos o ContextNet e criamos uma versão geodistribuída dele. Com o protocolo MRTP utilizado nativamente para a comunicação entre o Mobile Hub e o ContextNet, não é eficiente para a transmissão de imagens e fluxos de vídeo ou áudio, nós implementamos dois novos protocolos. O TCP, que nós recomendamos para a transmissão de imagens, e o UDP, para a transmissão de fluxos. E para validar essa arquitetura, nós criamos um TestBad. Nós conseguimos implementar com diversas máquinas virtuais o Intercity de 4 a 10 fatias do ContextNet. Nós usamos duas máquinas virtuais para emular os clientes. Nós criamos um Gateway para o TestBad para permitir acesso via internet ao TestBad, e, ao mesmo tempo, isolar a internet durante as simulações. Esse Gateway também pode ser utilizado para controlar as características das redes, permitindo emular diversas tecnologias e problemas no mundo real, como atraso, perda de dados, e o que permite avaliar a influência desses parâmetros nas nossas aplicações. De todas as aplicações que nós desenvolvemos, eu separei apenas algumas para apresentar aqui. Nós fizemos várias aplicações para avaliar a arquitetura. Por exemplo, o Bus Tracking e o Alice Mais Bus. São aplicações voltadas para validar a arquitetura, observar o comportamento, modificando alguns parâmetros, como atraso, perda de dados, desconexão, compartilhamento de banda. O gráfico da esquerda mostra que o aumento do número de ônibus, independente do número de gateways, permitiu um aumento quase linear da vazão, mostrando que a arquitetura escalou bem com o aumento de ônibus e de gateways. O gráfico da direita mostra a relação entre o número máximo de conexões estáveis e dispositivos móveis do ContextNet, de acordo com a quantidade de memória disponível. O número de conexões possíveis aumenta quase linearmente com o aumento da memória disponível, estabilizando acitoticamente em torno de 10 mil conexões com aproximadamente 1 GB de memória. E nós criamos também aplicações voltadas à necessidade de uma cidade inteligente real, com requisitos funcionais e não funcionais reais. Baseado nas aplicações que desenvolvemos, nós conseguimos identificar três comportamentos diferentes no modo como é possível distribuir o processamento nas camadas do Muzanet. Na distribuição colaborativa, nessa classe, as aplicações utilizam o processamento colaborativo, não permitindo que o desenvolvedor escolha como vai ser feita a distribuição das tarefas entre as camadas do Muzanet. Numa segunda classe de aplicações, a distribuição migrável, algumas tarefas podem ser executadas em uma ou outra camada. Nesse caso, existe a possibilidade de migrar o processamento de uma camada para outra, inclusive durante a execução. E nós também temos uma classe de aplicações à distribuição multicamada que permite que uma tarefa seja distribuída simultaneamente entre duas ou mais camadas, mesmo que isso inclua acrescentar mais processamento em uma das camadas para diminuir a quantidade total de dados que a outra camada terá que processar, o que vai acelerar como um todo o processamento da aplicação. Como resultado desse trabalho de pesquisa, nós publicamos dois artigos em conferência e publicamos também um artigo em um journal, o Internet of Things Journal. Também como resultado, nós desenvolvemos um curso para alunos de mestrado e doutorado sobre o Muzanet. Esse curso já foi aplicado na Universidade Federal do Maranhão. Tudo que foi apresentado aqui está disponível no site do Muzanet, como, por exemplo, como implementar o testbed, a imagem docker, exemplos usando as aplicações e a própria API que nós desenvolvemos. Aqui eu termino. Obrigado pela audiência.